Corra de salto 16, pule de salto 16. Quero ver dançar melhor que eu. Colocou o puto A, foi? Foi. Assistiu, eu não conhecia. Ah, puto A, simãe, que viado. Tu tá achando que tu tá onde? Dança, não sabe nem digitar direito. Quero ver dançar melhor que eu. Vai, gritinho, vai. Me surpreenda, puto, pule de salto 16, gira de salto 16, pule de salto 16, pule de salto 16. É, vem falar na ESC dos outros, minha amor, querida. Vai dançar, querido, vai dançar, vai ser feliz, querido, ó. Simãe, que puto A. Ai, eu amo. Essa é da época do ESC FM, só quem viveu sabe. Isso aqui, os pais, elas saíram. Ela pegou o salto alto da mãe dela e ficou dentro de casa. Não esqueci, me surpreenda, pula de salto 16. Pula um salto 16, gira de salto 16, vai dançar, vai ser feliz, puto A. Pule, pule, eu quero ver você pular, pule. Vocês conheciam a Peleca Bichona? Sei lá quem é? Como é o nome dela? E se você olhar a água da piscina dela? Não, era uma que tinha Peleca Bichona, como que era o nome? Essa palavra, menino, Mark. Peleca? Ah, é. Não, é. Perereca, suicida. Você queria aquela piscina cheia de lodo? Verde? Não, era... Perereca, suicida, como que era, gente? Na época do Alice, que é F&M. Perereca, cantando Luana Santana. Eu amava. Gente, quem nunca se apaixonou por um menino colhido da Capricho? Eu nunca. Porque, gente, aqui em São Paulo era uma festa. Eu nunca namorei com um fake. Um dia, quando eu tinha 21 anos, fui contar um fake. Uma lésbica. Meu pai. O meu também. O fake que eu namorei era um... A minha fuzina da Capricho era o Pelança. Você já quis gostar com o Pelança, Samira? Eu tirava no visual deles, mas eu nunca achei eles deliciosos. Pelança, Deus me diga. Nunca quis dar pro Pelança, Samira. Eu preferi aquele que era o Moreninho. O Moreninho era mais bonito. O Moreninho, ó. Era tudo. Qual? O Pelu? O Pelé. Ah, delícia. Não, era… Os Homem Estranho, Pelu, Pelança. Ah, que coisa, né? Nem lembro. É o Pedro Lucas e o Pedro Lanza. Eu achava o filho do… Daquele que fazia o Pânico, o dono do Pânico, sabe? Bonito, bonito. Ah, eu sei. O… Sterblitz. Ah, já sei quem era meu crush. Eduardo Sterling. Isso, Eduardo. Do nada, né? Do nada. Sabe quem que era? Aquele que fez… Aquele cara que era com a mão de cabeça. Caramba. O que é o Pelanda? Eu vou usar o Pelanda. Ai, eu vou… Eu vou reclamar muito do Twitter. Eu fiquei no BBB. Eu vou cingar muito do Twitter. O Pelanda é meu! Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Ah! Pegou quem já, né? Ah! Meu Deus, se joga bem aqui na minha boceta. Puta, uau! Se manca. Esse vídeo do Pelanda é icônico. O Pelanda, o Pelanda, meu! Ai, gente! O Pelanda! Eu aperto a merda no botão e não vai! Calma, menina! Eu vou te ajudar! Calma, calma, cara! O Pelanda, calma! O Pelanda, calma! O Pelanda, meu! Ficou muito puta louca! O Di Ferreiro, não! Nem o Di Ferreiro, nem o… O Lucas e o Silveira nunca foram meus cortes, nem! Nem Pelanda! Eu gostava mais dessa época, era os pais de família que falavam que tiveram a minha casa! Os pais de família! Um estilo meio Rebeca Transo. O que é isso? Não vou nem salvar, hein? Não, não, não. O que é isso? 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 Temинуçãozão! Sem uma oução. Tuitudeаст,agua? Tenha uma oução. Posso falar disso agora, eu quase noivada? Tá. Enquimем, conta pra gente um pedacinho. Um Pelança!? O Pelança! Ai, que Pelanza, meu! Meu Deus, é technically porUSO! É menina, pessoa contenta! Putu ourr! Pymank! Putu ourr! Putu ourr! Tem você que tá aqui, Putuol. Putuol! Ai, você aqui? Quem aqui? É eu. Ai, que ódio, filho de uma puta, Putuol! Eu não consegui coisar o negócio, gente, o pau ali, ó, porque ele me deixou louca. Você da puta, Putuol. Fui no salto do desfecho. Arrasa no salto do desfecho. Tá, terminamos o jogador mais difícil do mapa. Terminamos, terminamos do meio. Vou tirar essa mira aqui, todo lado dela. Ai, ele tá me fazendo gritar, eu tô gostando. Vai lá. Tá em mim, tá em mim, tá em mim, tá em mim. Tá em mim, tá em mim. Tá não? Ai, tá com uma skill check pequena. Vou colocar o gato, tchau, hein. Não tá vindo, não tá no gato. Tá lá. Tá ao contrário essa merda. 3, 2, 1. Vamos terminar aqui. Putuol. Faça dois. Põe vocês, põe vocês. Tem resiliência, faz o mais rápido. Faz, faz ligeiro. Faz ligeiro. Não pega, sai daqui. Não, sai daqui o caralho. Ai, tomou uma sacada. Ai, tomou uma sacada. Ai, são os pombas do peixe. Tomou uma sacada. Quando você passa por eles. Pegarro. Uh, 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 ah. Tá na parte, Beca? Eu tô na frente. Eu tô na frente. Ui, ui. Meninas. Transteques. Todas ativistas do Brasil. Vai mais, Sebasti, Sebasti, Sebasti. Eu vou dar para o bloco. 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 Errou. Mais um pouquinho. Acertou? Vai, vai, Sebasti. Sai. 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 Tchau, vagabundo ordinário. Vai, amiga. Fica para trás um pouco mais. Ai, querida. Toda vez eu salvo a Rebeca. É horror. Sai daí. É, pare de ter que ir. Você salva porque você é abençoada, travesti. Travesti. Fui. Vai fazendo girador, gente. Faça só um. Faça só um carro para botar. Pelo amor de Deus. Você tá muito foda. Cai em você, Beca. Eu não quis cair em mim, não. Cai em mim? Mas então dá o pião. Dá o pião que eu nunca fui nem pegar. Mebenaria a sair com ele. Aaaaaaah. Tô me curando. Tô saindo dessa. Tô fazendo um aqui, um girador. Não sei onde você tá, Nick? Tô te correndo. Tá em mim. Vai fazer, vai ficar comigo. Tá em mim. Sai tá em mim, filha. Tem você. Não jamais. Sai. 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 Ai. Ele vai ter no ED, tá gente? Sim, eu já tirei um totem. Não tá conseguindo me curar com o Kit por que, gente? Kit não cura o O. Tá o O, Kit. Tá puto o O. Tá puta? Tá o O? Vou fazer no O aqui então. Eu vou dar T-Bag pra ele mesmo, que nojento. Deixa um totem pra cá, não foi o que eu fiz? Nem me limpa igual eu hein gente, vamos seguir pra lá. Agora tem que fazer com você não, Bec. Ficou eu? Não, tem que fazer assim, filha. Tem que fazer com o T-Bag agora. Não tô no negócio agora, me salvar né menina. Tem que salvar, né? Tem que salvar, Bec. Eu salvo, salvo, salvo. Eu tô achando procurando o totem, não tô achando. Ai, eu tô morrendo. Ai... Ai, Samira, me tira. Ai, Samira, eu tô perdendo meu sangue. Ai... Ai, vai me tirando. Corre, corre. Ai... 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 Cadê o totem? Cadê que eu tô fazendo? Ai... Ai... Que ódio, cara. Ai... Não sei o que fazer, tem que sair dessa. Não vai se curar não, menina. Tá vindo, Nick. Tá vindo, Nick. Ponto ó. Mentira que ponto ódio, caralho. Calma, gente. É ela. Pelo amor de Deus. Cadê o último girador? Tem um bobinho aqui. Acabei de ver. Ai, que ódio, cara. Puto ó, 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 puto ó. Amiga, tem um em cima de uma casinha. Eu sei, não é não. Tipo, sabe? Putz, você não consegue sair, Sabrina? Vem pra cá, sai pro portão. Toma aqui no portão já. Tirei um aqui, um totem. Tô tirando um totem que tem fogo. É o do Noeb? É isso aí. Tô tirando, tô tirando. Abre, abre sua rapariga. Tá lá vem ele. Calma, eu tô gozando. Tô gozando, menina. Tava gozando. Ele tem Noeb. Não tem mais. Ele tava Noeb. Ele tá ficando ali ó, tá vendo? Aquele portão tá abrindo, vai lá, Nick. Me ajuda, meninas. Gente, tô aqui bem na saída. Gente, eu tenho a impressão. Cura aqui ó, Sammy. Cura aqui ó, Sammy. Não, não, não. Me tira. Me tira, Nick. Espera sua puta. Se me curar, você vai tirar a Sammy. Vai me tirar. Vai me tirar aqui. Aqui, Banguela. Ai, que ódio do caralho. Eu tenho que te curar, menina. Corre, velha. Corre, velha. Vai, vai. Não. Agora você tira a Rebeca, Nick. Ela não ouve as coisas. Ele tá em mim, ele tá em mim. Bye bye, bitch. Tive que ir embora. Tava muito cara passado, gente. Rebeca, vai ver. Se eu morrer, ela vai ver. Menina, eu fiz por mim. Você fez por você? Eu fui pra ajudar todo mundo. Vem por tão lá. Cadê você cantando pra você, Nick? Vem, vem, vem. Menina, vai. Vai, menina. Vai. Vai, menina. Tô indo pro portão. Vai, Sabrina. Menina. Sabrina tomou uma de jab. Sei nem cadê o portão. Vou morrer. Sabrina. Menina. Você é usada pelo senhor e o portão na tua frente, Chu. Fechado. Abre esse, então. Morrer. Parabéns. Todo mundo foi embora. Acho que todo mundo me deixaram. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Enrae. Vocês vão ver se nessa próxima vou segurar. Pelo menos salvar uma de você, mas eu não vou salvar a Rebeca, eu falei pra você qual que é a tua frente. Mas eu salvei. Deu certo, né? Eu caí nela. A jury ia me curar. Eu ia tirar ela. Ana, não tive pressionagem. E eu que não tassei, né? Ela ia tomar o negócio. Não, necessarily, eu mas vamos ver. Deve ser assim, Sensei. Né, Nick? Depois ela botou um peito no Paulino. Deu certo. Mas deu certo pra nós, pra você não deu, né? Tá bom, vamos ver se agora vai dar certo pra vocês. Tá, mas vamos brigar. Não vou brigar, né? Se você não vai ajudar a noiva, não vou brigar, não. Vamos ver. Vamos ver, então.